O Hino Nacional do Brasil O Hino Nacional do Brasil mais uma vez, galera! É nóis, é nóis! Tá com a tira, não é vocês, hein? Ah, vamos querer, vamos querer, deixa eu só fazer também As bandeiras sobem mais uma vez E os jogadores agora? Esse é o homem! Obrigado.